Atualização dos valores da saúde bucal, apresentados na portaria 1924, agora de novembro de 2023. Fica comigo, vamos ver exatamente quanto aumentou e onde aumentou. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital, aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva e consultor em saúde. Fora isso, também estou aqui no Instagram, na conta Jamerson2SON, underline J, exatamente como está aqui na parte de cima. Então deixe logo o seu like e a sua curtida, vamos, início, meio e fim de uma forma super objetiva e útil, tanto para você que está trabalhando nesses serviços ou você que é da gestão. A primeira coisa que a gente vai trazer para vocês, a saúde bucal tem uma base legal, primeira coisa, está aqui a base legal e a principal base legal que vai ser citada é essa portaria de consolidação número 6. Os valores que vão ser atualizados estão na portaria de consolidação número 6 e esse link vai estar disponível, que é o link da portaria 1924, de 17 de novembro de 2023. As novidades, a atualização dos valores, ela vai contemplar equipes modalidade 1 e 2, equipes com carga horária diferenciada de 20 de 30 horas, LRPD para o valor dos procedimentos e o CEL. O CEL é onde tem maior quantidade de inovação, porque vai dar implantação, custeio e até incentivo a pessoas com deficiência. E os recursos, tá? O que é que eu vou fazer com esses recursos? Os recursos, eles contemplaram esse aumento, tá bom? Ele contemplou todos os serviços, a gente vai mostrar esta variação de quanto chegou e sim, nós temos dados sobre aquilo que é custeio, aquilo que é investimento para cada tipo de serviço e quanto variou e a gente ainda vai falar da diferença. Primeiramente, a gente vai trazer aqui o serviço mais comum em todos os municípios, que são as equipes modalidade 1 ou modalidade 2. Primeiramente, vocês vão ver o seguinte, existem os valores atuais. O valor atual de implantação de uma equipe nova, ou modalidade 1 ou modalidade 2, é de 7 mil. Na portaria, 1.924 foi para 14 mil, então dobrou. Modalidade 1, custeio atual, 2.453 e foi para 4.014, gerando um aumento de 1.561 reais. Modalidade 2, o recurso atual de custeio é de 3.278 e foi para 7.064, mais do que dobrou, porque o aumento foi de 3.786. Vejam o seguinte, não mudou nada em relação a carga horária, mudou foi o valor, tanto da implantação quanto o custeio, que é o recurso que vai ajudar a manutenção dessas equipes. Muito importante a gente deixar isso claro. E o recurso para as equipes com carga horária diferenciada. Essas equipes, elas são relativamente novas, né, nesse contexto, e a gente precisa entender o seguinte, ela ainda não é a maior quantidade de equipes que existe, está longe disso. Mas, já tem vários municípios com essas equipes. Na legislação atual, não cita recurso de implantação, e nem na portaria 1.924. O recurso atual para uma equipe de saúde bucal de 20 horas é de 1.226,50 e foi para 2.007 reais. O valor de acréscimo foi de 780,50. Para as equipes de 30 horas, o custeio atual é de 1.839,75 e foi para 3.010, um aumento de 1.750 reais para o custeio. Bom, a gente vai avançar agora para a UOM. A UOM, que é a Unidade Odontológica Móvel, lembrando, a equipe que vai atuar na UOM, onde ela vai ser lotada, é alguma equipe de saúde bucal da atenção primária. Então, a UOM, ela não tem uma equipe própria. Mas, a UOM, ela tem tanto o recurso de implantação quanto o recurso de custeio, mas ela tem que apresentar a produção, tá bom? Então, como é que eu apresento produção numa UOM? Quem estiver atendendo na UOM tem que marcar o local do atendimento. E lá vai ter Unidade Odontológica Móvel, ou seja, vai ter que ter o registro de produção agregada à UOM. Mesmo que a equipe que vai atender na UOM, ela seja uma equipe de saúde bucal normal, ou modalidade 1, ou modalidade 2, e ela só vai estar vinculada pelo Seneis. Então, eventualmente, ela vai utilizar a UOM para atender fora, tá bom? Então, a UOM, ela recebe valor de custeio de R$ 4.680 e recurso de implantação de R$ 3.500. O recurso de implantação foi para R$ 7.000, dobrou, e o recurso de custeio foi para R$ 9.360, também dobrou. Eles dobraram, literalmente, o recurso da UOM. Bom, os procedimentos LRPD, executados pelo LRPD. O LRPD, ou Laboratório Regional de Próteses Dentárias, ele é um serviço pactuado e financiado pelo Ministério da Saúde, realizado pelos municípios. Esse serviço, ele pode ser próprio ou contratualizado por alguma empresa. O que acontece? As modalidades são através dos intervalos de próteses. Então, nós temos gradativas de modalidade de LRPD, entre intervalos de faixas de funcionamento. O que é isso não mudou? Os valores de financiamento não mudaram. O que mudaram foram os valores dos procedimentos, que sim, são procedimentos de média, não são de ambulatorial, que é essa produção de próteses, e deve ser registrado no CIA. Então, esses quatro procedimentos aqui, saíram de R$ 150,00 por procedimento, para R$ 225,00, ou procedimento. Então, tendo um aumento de R$ 75,00 no valor do procedimento. É muito importante que a gente possa falar isso e esclarecer. O CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. O CEL, os valores atuais são esses. Os valores atuais, tá? Antes da gente mostrar os novos valores. Então, nós temos CEL tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A implantação do CEL tipo 1 é 60. A implantação do CEL tipo 2 é 75. A implantação do CEL tipo 3 é 120. Então, esse é o maior recurso, porque custa muito caro montar um CEL. O recurso de custeio, o recurso de custeio, modalidade 1 é 8.250, modalidade 2, 11.000, modalidade 3, 19.250. Existe também um incentivo adicional para atender pessoas com deficiência. No CEL tipo 1, R$ 1.650, mensal. No CEL tipo 2, R$ 2.200. No CEL tipo 3, R$ 3.850. E aí, teve a atualização dos valores com a portaria 1.924. O CEL tipo 1 foi para a implantação, R$ 120.000, tipo 2, R$ 150.000, tipo 3, R$ 240.000. Comparado com o valor anterior, eles quase que, na verdade, eles dobraram, literalmente dobraram o valor de implantação. Quanto ao recurso de custeio, o CEL tipo 1 era R$ 8.250, foi para R$ 23.000. O CEL tipo 2, o recurso de custeio, era R$ 11.000, mais do que triplicou, foi para R$ 30.800. E o CEL tipo 3, o recurso de custeio, era R$ 19.000 e foi para R$ 53.900, mais do que triplicou. Esse é um dos interesses, um dos diálogos mais favoráveis até o momento. Foi o fortalecimento do recurso de custeio do CEL. O incentivo adicional para atendimento a pessoas com deficiência, no CEL tipo 1, era R$ 1.650, foi para R$ 4.620. No CEL tipo 2, era R$ 2.200, foi para R$ 6.160. No CEL tipo 3, o recurso era R$ 3.150 e foi para R$ 10.760. Então, mais do que triplicou novamente. E aí, a gente vai trazer a grande questão, quando isso vai cair na conta. E aqui tem o artigo 3º. A parcela dos valores dos incentivos financeiros do que trata essa portaria, relativa às parcelas de outubro e novembro, essa portaria saiu agora, final de novembro, será complementada para garantir o valor total. Como isso não aconteceu em outubro e novembro, onde é que a gente está esperando que esse recurso caia? Dezembro. Então, vai ser um dezembro que nem essa árvore de Natal aí, no que se refere ao financiamento da saúde bucal. A gente vai ter um literal acúmulo de recurso em dezembro. Então, a gente pode chegar e elaborar essas três perguntinhas aqui, que elas não vão fugir da gente. Primeira, primeira pergunta que eu quero trazer para vocês. Vai ter impacto dos salários dos profissionais da saúde bucal, na APS, e desses serviços? Obrigatoriamente, não. Por quê? A obrigação de pagar o salário é do contratante, ou seja, o contratante é o município. E existem alguns estados, como o Espírito Santo, não somente o Espírito Santo, existem outros estados, que o regime de contratação é mediante um contrato com alguma fundação. Eu trouxe o Espírito Santo porque quase todo o Espírito Santo tem profissionais da saúde bucal e também da saúde da família contratados por instituto. Então, o valor de referência do pagamento dos profissionais, quem determina é o instituto, mais o recurso, ele é pago pelo Ministério e é transferido ao instituto mediante o pagamento pelo município. Então, é só para a gente pensar o seguinte, o aumento nesses valores não impacta obrigatoriamente em qualquer aumento ao salário do cirurgião dentista, do técnico e do auxiliar. Porque isso é uma questão de negociação das classes, dos profissionais com os seus respectivos contratantes. Então, fora isso, nós temos variedade de vínculo, nós temos profissionais contratados, nós temos profissionais concursados, seletivistas e outras várias possibilidades. Inclusive a contratação de institutos, que são considerados bolsistas. Então, não existe nenhuma linha de obrigatoriedade da atualização desses valores e aumento no repasse dos respectivos salários, tanto do cirurgião dentista, quanto do técnico e do auxiliar. Segundo ponto, impacto no pagamento por desempenho da portaria 960? Nenhum. Por quê? O pagamento por desempenho, que ele está sendo realizado pela portaria número 960, ela analisa a produção, constrói indicadores e gera valores. Isso é em teoria, porque isso não está acontecendo. O Ministério da Saúde está pagando valor cheio desde setembro, desde a competência de setembro, porque está atrasado a emissão da portaria que vai detalhar a ficha ou a nota técnica dos indicadores, definindo método de cálculo, origem da informação, parâmetro e meta. Nada disso existe. Assim como ainda está atrasado o painel de controle de resultados indicadores. Dessa forma, o Ministério está pagando valor cheio, tanto para a equipe modalidade 1, quanto para a equipe modalidade 2. E esses valores, eles não se cruzam, porque esses valores aqui apresentados, eles têm tanto característica de investimento, quanto característica de costeio. O investimento é para implantação e o costeio é para manutenção dos serviços. Só que o pagamento por desempenho, ele é baseado na quantidade de equipes válidas, modalidade 1 e modalidade 2, e nas produções apresentadas, isso em teoria. Então, o aumento do valor de custeio da portaria 1.924, em nada, impacta no valor pago pela portaria 960, que é o do pagamento por desempenho. Impacto 3. Vale a gente perguntar, qual vai ser o impacto dessa portaria para a saúde bucal no Brasil? Será que a gente pode, daqui para frente, sonhar em um aumento de cobertura de saúde bucal? Diminuição da defasagem entre saúde da família e saúde bucal? Afinal de contas, será que teremos um aumento de credenciamento, abertura de novos credenciamentos? Tendo em vista a confusão, a confusão que houve na portaria 544, que abriu credenciamento para a equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal e emulti, e agora, com a última nota técnica, os municípios são incentivados a tirar e atualizar os seus pedidos, tirando da 544 e atualizando o credenciamento para retirar de um processo que ia dar errado porque acabou o recurso? Então, essas são reflexões válidas para a gente trazer aqui para vocês. Fora isso, e não é só na saúde bucal. Infelizmente, a gente está vendo e aí cabem várias interpretações. É um tempo propício a pancadas de chuvas de recursos nos municípios. E, do mesmo jeito que a gente está enfrentando onda de calor em quase todo o Brasil, vale a pena perguntar por que a gente está enfrentando uma pancada de repasse de recursos do Ministério e do Governo Federal aos municípios somente ao final do ano, em um ano que antecede período eleitoral. Qual será a provável linha de coincidência, ou simplesmente não há coincidência, nenhum desses fatores interferem neste aumento de repasse do Governo Federal aos municípios? A gente não pode afirmar, a gente tem que perguntar, não é isso? Ou, no máximo, criar hipóteses para compreender esse período de chuva de recursos. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu estou aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Por favor, deixe o seu like, a sua curtida. Também nos siga aqui no Instagram, na conta jamason2son__j. Muito obrigado. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. O link desta portaria, 1.924, estará na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.